Olá rapaziada, eu vou ensinar aqui a vocês como ver o ID, pra responder aquela, é, aquele bagulho de pergunta lá, vocês estão ligados o que é? Aqui ó, vocês em configuração, créditos, lá embaixo, aí vocês vão descendo as letras, aí já tem uma hora que vai chegando essas letras grossas aqui ó, quer ver? Aí, tipo, um monte de letra, aqui ó, aí vocês vão descendo, 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 aí tipo, quando vocês são nem descendo, viado, vocês tem que, é, vocês vão chegar lá, eu não posso mostrar o meu, claro né, vocês vão chegar lá numa parte que não vai ter nada, vai tá tudo preto, depois dessas letras aqui, que eu vou mostrar a vocês a parte e a volta. Aqui galera, ó, é, tipo, é mais pra cima, tá ligado? Aí tipo, vai ter aquela letra grossona, e aí quando vocês passarem, vai ter esse bagulho tudo escuro aqui, tá ligado? Aí eu vou mostrar a vocês onde fica. Aqui, véi, aí vai ter essas últimas letras aqui, grandona, em caps, e aí vai ter esse bagulho aqui embaixo ó, version 8.2, aí embaixo de version, viado, vai ter lá, ID, aí vai ter um número lá do ID pra vocês, tá ligado? Isso aqui é um pouquinho em cima daquele bagulho tudo preto lá, vou te mostrar, vou te mostrar pra vocês. Ali ó, vocês estão vendo a letra azul ali em cima, user ID e o número ali embaixo, viado, então, ali é meu ID, que eu não posso mostrar, tá ligado? Aí pronto, é isso aí galera, espero que vocês estão gostando, deixa o like, é nó, isso vai ajudar você.